O que é a Flavinha? Daí ela, ah, tá dormindo porque aconteceu alguma coisa, eu não, nada. Esquece. Quando a gente sonha com uma coisa, enfim, a gente acorda lembrando muito, né? Ah, acorda numa neuro assim, muito... Acordo. O que é que foi eu? O que é que foi eu? Ah, só bobagem. O que é? Só bobagem. Tá, mas deixa eu te contar um bar nadar desse bar. Eu queria um assunto ontem no Cafó News lá. Olha, eu tô ficando louca com todo mundo aqui. O assunto ontem lá no Cafó News. Ela fica lá no... Parece que ela chegou no Vitor. Eu disse sempre, Vitor, ah, Vitor, eu tô muito chateada contigo porque tu foi o primeiro cara que eu... Tu foi o cara que eu cheguei aqui e falei que nem interessa por ti. Só que eu acho que tinha falado pra alguém que era o Dan e o Vitor. Daí o Raisson, tu ia morrer rindo. E eu vou botar nela. Meu Deus. Tinha que ver. Eu ia morrer rindo alta dos assuntos do Cafó Panil. Não, mas o que é isso? Pra mim, a última coisa... Daí a... A Japa tava afirmando que isso... Era porque, tipo, uma medida de segurança, né? Uhum. Fala pro Vitor isso. Vai ver o Vitor, queradinho. O Vitor tava bem feliz. Todo mundo acabou com a esperança dele. Foi muito gana. Aí a gente tava tentando jogar ele pra cima da Karine. Da Karine Alça. Mas será que... Não, mas a gente tava tentando jogar... Daí a Japa falou assim... Viu, fica com a Karine, fica com a Karine. Pelo menos a Karine... Sua mãe fica contigo. Não vai ficar com a Karine inteira. Não. Aí, ó. Deve ficar abacalhada. Tinha morrendo. Não, daí o que mais que engraçado... Ah! Daí foi levantar... Ai, mas olha só que estranho. Que coisa estranha. Quando eu vim aqui na casa... Lembra que no início o Vitor até ficava comigo lá na Karine e tal? Aham. Daí ela me perguntou assim... Ah, e ficou com o Vitor? Eu não. Dois dias depois. E ela... Ah, é porque vocês convidem. Não. O Guda sim, ela me disse. Ai, gente. Pensado se foi o Vitor. Que lavado. Não, daí eu não tenho a tua mãe ainda. Mas não dá pra levar teu pé da letra, né? Ficão, tô preso, cabeção. O Thiago já veio te defender. Porque eu fui olhar. Tem oito mulheres na casa, nove. E eu olhei pra uma e vi que ela era diferente. Duda, tá? Bonitinho demais. O Thiago é mais engraçado. O Thiago é bonitinho demais. Ontem eu comi uma batata, ele queria comer outra. E me deu uma beijo. Tô de bonitinho. Fique nele. O Thiago não. O Thiago tá na cara que ele te adora, né, Flavinha? Ah, mas o Flavinha, ontem é muito engraçado. Não tinha como não rir. Ó, isso aqui é um arroz com cenoura ou é uma cenoura no arroz? É uma cenoura. É um arroz com cenoura. Tu come? Vamos. Cara, eu ontem entrou no quarto, eu dormi. Nossa, eu tompei. Guria, nem me fala. Não foi um barulhento? Foi. Dura o vento mais. Se fala da boa, isso aí perde todo o tesão. Lá foi, o que de verão vai mudar o nome? Nossa, é o mesmo que tem que ser sonhista. Eu sonhei com o meu ex também. É muito bonito que eu tô falando. É todo mundo do vento mental. Eu sonhei que a gente encontrou lá fora, só que agora eu não tô lembrando se no sonho ele queria ficar comigo ou não. Ah, eu conheci de uma coisa. Depois eu sonhei que eu sonhei. Ah, eu acordei mal. Bem, até quando eu sonhei, nossa, sabe que tu acordou mal. Eu fiz com a ordem e te lembrei do que eu sonhei. Por quê? Quando eu tô falando, gente, eu lembrei do meu sonho. Ah, achei que você tinha falado aqui. Não, eu não tava lembrando o que eu tinha sonhado. Eu sempre faço isso. Eu vou deixar elas cozidas aqui e depois só friso em cima, dando pra ficar uma crua, hein, Juliana? Que carne é essa? Chuleta. Mas tem mais carne de panela. Hoje tem, sabe quantos pedaços de carne pegada um? Ah. Três. Nossa. O que eu vim, então, mesmo assim, ó. Dá uma panela grande pra gente poder cozinhar as batatas doces. Pode pôr a água, né? Pode pôr a água, isso. O que é? Pode pôr a água? Pode. Olha a japa. Meu Deus, gente, tem que arrumar. Nossa. Passar um negocinho na cara aqui, peraí. Passar um negocinho na cara aqui, peraí, 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 peraí. Passar. Passar um negocinho na cara aqui, peraí, 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 pera, peraí, peraí. Passar um pó assessment, prea, peraí, 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 peraí. Passar um terminando. Ass siècle. Passar um eut thati eutратa. Passar um читar um comentário e אומרçar um segmento. Passar um scroll! Passar um comentário, middle masterrleo e curaí. Passar um comentário. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Fui no quarto, fui no banheiro, né? E aí eu olhei a Japa com uma cara... Ele continua? Pô, cara, teimoso. Tanto que quando eu cheguei e falei dos outros, todo mundo tirou o corpo mole. Falei. Falei que eu cheguei na Jardiminha. Fiquei puto, porque o moleque tava chegando. Tô falando sério, fiquei puto mesmo. Falei que o moleque eu não curto. E eu, hein? É brinca, né, Vavinha? Eu não vi, a gente não falou nada e não vi nada. Eu só vinha dançando. Parei pra demogiar. Deixa que eu lavo isso. O que você quer que eu lavo? Chegar, você cheguei, hein? Quase! Que hora a treção agora, Marcos? Ta com a mínima ideia. Ta com a mínima ideia. Ta com a mínima ideia. Eu acho que foi tarde. Mas tem um pouco a ar do sinal? Ah, não, aqui no seu corpo é da cama. Ah, relaxante. Põe-se aqui na roupa, Flavinha. Eu gostei de terna. Flavinha, conta pra mim, então, essa cebola. Essa metade cebola e esse alho aí. O que foi, Ti? Nossa, a galera tá acordando muito tarde a minha, Ti. E a casa da árvore, Anta? Oi? E a casa da árvore, Anta? Essa é a casa da árvore, pega fogo, Anta. Eu comentei com a Flavinha, Anta. Comentou? Ah, comentei com a Flavinha, a casa da árvore. Autorrevelações. Ó, eu só ia sentir uma... Ficasse parada escutando que ia morrer rindo. Essa é a casa da árvore, pega fogo na madrugada, né? E eu nunca estou presente. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, Anta. Oi? Ainda bem que eu não dava. Vá. Depois ia saber mesmo? Bom. A casa da árvore. Para a casa da árvore falar assim... Ela é um dizer, crie juiz na cara. 本当 em uma havição, ai tese sentado de ver. Só eu vou mandar la pedaça. Não, dá um minuto que estão lá no diante demais. Não lembro de ver a Знаção. Ah, essa parte eu não falei pra ela, na verdade eu não falei para as partes, a parte engraçada aquela das loucuras eu não falei, não, não vou contar, não, não contei, mas a parte engraçada que eu contei pra ela foi das revelações e da casa do Rai, tipo, meu amor, tu é nela, o Rai é muito engraçado, ela descreveram cada homem, a Isa, manda ela descrever cada homem, mas descreve bem, né, mandei bem, mandei, mandei bem, cara de ordinário foi foda, não, que eu tinha perguntado por que o Vitinho não ficava com ninguém, ela falou assim, cara, eu vou ter os caras aqui da árvore, o Vitinho, o Vitinho, pelo que eu já vi dele, ele é um baita amigo, parceiro pra caralho, teu amigo até o final, só que se ele não fica com ninguém aqui, porque ele não quer se queimar, porque ele já me falou, tipo, ele fica, ele enjoa, e ele soa, e ele fica com a diferença, entendeu, e eu falei, e o Thiago é o seguinte, o Thiago tem cara de ordinário, corpo de ordinário, tatuagem de ordinário, gente de ordinário, quando ele é um cara romântico, e se ele ficasse com alguém, ele ia ficar até, entendeu, e eu acho que eu não menti, falei a verdade, entendeu, porque daí até o Thiago tem certeza que tá certo, agora o Vitinho falou, é verdade, e eu tenho certeza que o Vitinho já foi igual o Vitinho, já foi igual o Vitinho, se eu tivesse entrado aqui mais novo, balançado a casa, foi de esquisito, aí, tu foi o destaque ontem da casa da árvore, pra variar, eu não vou falar, eu não vou falar, não, eu vou falar sim, eu vou falar mesmo, já joguei bem no ventilador, eu jogo mais, nossa senhora, eu tô cheio, falta quantos copos aí? Não, deu aqui, não, deu, 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 não, não tem nada,